Quem souber vai cantar com a gente Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dar moral Tô suando frio Não acreditei quando falou Que desencarnou do nosso amor Tô sofrendo aqui, volta pra mim Passei, flagrei, olhei E vi o que não queria abrir A premedeira me tomou Quase que na hora empatei quem é o cara que chegou Juntinho com você na balada Bem que você me avisou Pra eu dar valor no que tinha em casa Beleza! Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dar moral Tô suando frio Não acreditei quando falou Que desencarnou do nosso amor Tô sofrendo aqui Tô nervoso, tô passando mal Como é que é? E aí? Tá, 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 tá Tô suando frio Tá, 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 tá Não acreditei quando falou Que desencarnou do nosso amor